Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou trazendo aqui mais um vídeo, um pote de 1 litro, tá bom? E acompanha aí. Esse pote de 1 litro aqui, a cliente pediu para colocar bastante leite condensado, tá? E também acrescentar bastante banana ao seu pedido, pois seria apenas 3 adicionais, tá? E os adicionais são leite condensado, banana e paçoca, tá? Já joguei aí o leite condensado aí, numa quantidade razoável. Joguei bastante banana, tá bom? Porque fica uma combinação bastante bacana. Então, sem problema, tá? E para vocês que estão vendo aí, eu já estou jogando o açaí. Essa é uma técnica, tá bom, pessoal? Às vezes pode parecer que não tem nada a ver, mas é uma técnica, tá? De estar colocando o açaí de lado assim, tá? Quando é um copo de 1 litro, tá bom? Essa técnica, pessoal, de estar jogando o açaí de lado, tá? Nos ajuda quando tem bastante adicional, tá? Principalmente quando tem bastante leite condensado. Porque se você estiver jogando diretamente no meio, tá? Como é um copo bastante largo. Se você jogar diretamente no meio, a hora que você estiver amassando, tá? O seu açaí ali, ele vai estar subindo tudo nas laterais, tá? E vazando. Então, por isso que eu já preencho essa brecha dos lados, tá? E depois eu jogo no meio, o açaí. Esse copo aqui eu já estou finalizando, tá, pessoal? Aqui em cima, eu deixei em média meio dedo, tá? De espaço para me estar colocando os adicionais, tá? Por que eu faço isso? Porque na hora de colocar os adicionais e for ponhar a tampa, tá? Dependendo aí, às vezes, vem uma tampa diferente da outra. Vai acabar vazando tudo, tá? Então, eu já deixo uma brechinha ali, de um centímetro ali, mais ou menos ali, para estar colocando os adicionais, tá? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com o amigo e rumo ao 100K. Tamo junto!